Ah, tá, tá, tá Galerinha, bom dia Sexta-feira 13, será o nosso fim Ai, ai, ai Cuida, meu carinho Qualquer dia é um bom dia para morrer Ó, é, e para morrer só basta estar vivo, né, cara Já vi cada coisa, o cara falando ali, né Que os caras se mataram de moto ali na Madrugada, né, numa rua Conseguiram se acertar Eu já vi a state de moto, o bizarro te contei, aquele do ano passado Que eu assisti no videozinho Conheci do meu face O coração do cara fica pulsando Fora do corpo Quando estiver tudo conectado O irmão, a amiga da minha mãe Que era o repórter lá Aí ele passou o pessoal da minha mãe Mostrou pra gente Olha só Mostrou o comunicado Ó, gente, quem tem mais de 16 Aí, tipo, daí doar sangue No Emosc Por favor, o pessoal está precisando Não é nem só pro Thiago Eu não posso doar pro Thiago, né Eu vou doar, mas eu vou doar pra outras pessoas Só que, tipo, como está com falta de sangue, né Nossa, que não custa nada a gente doar sangue É isso aí, cara, isso é uma coisa que às vezes é uma bobagemzinha, tu gasta lá um tempo ridido da tua vida e está salvando alguém diretamente Principalmente, claro, a gratuidade geralmente não tem menos impedimentos, né Porque, tu sabe, se estiver tomando medicamento de uso contínuo, não pode Se estiver fumado algumas horas antes, não pode Se estiver bebido alguns dias antes, não pode Tem uma série de restrições Aí vocês jovens, saudáveis, aí é mais fácil ter Está com tudo em dia pra doar, né Não custa, vai lá, doa de vez em quando Tem esse programa pra fazer isso, sei lá, cada três meses Já é uma ajuda enorme Pessoal, olha só Física D, eu vou fazer uma super revisão de espelhos esféricos Primeira coisa, tem que saber classificar o cara Pode falar Côncavo Côncavo E se eu fizer assim, ó Continua côncavo O que prova que o lado não importa E sim a parte espelhada Portanto, convexo e convexo A parte de fora da esfera é que é espelhada Depois disso, o cara tem que lembrar Que quando a gente faz o desenho de um espelho esférico Tem que reconhecer os elementos Centro de curvatura Vértice e foco O nome desse cara? Isso, eixo principal É o eixo principal E esse espelho que eu acabei de fazer Como que eu vou convexo? É, depende Eu não fiz a parte espelhada E a parte de trás, né Esse aí, por enquanto, as duas partes estão espelhadas Realmente podem ser os dois Aí se eu rabiscar, tu pode dizer Mas o foco vai ser sempre dentro do... O foco vai baixar ali Eu posso, ó Agora é côncavo O foco tá do lado da luz A distância côncavo vai ficar positiva Se eu rabiscar aqui, ó O foco tá nas trevas, na escuridão A distância côncavo fica negativa Os espelhos convexos Eu achei que no convexo o foco ia pra outro Não necessariamente O lado do espelho de desenho é do jeito que a gente quiser Beleza Vimos os elementos E agora raios característicos Deixa eu fazer com outra cor aqui Pra ficar mais fácil de distinguir Chega paralelo Sai pelo foco Isso Tem que lembrar disso Chega paralelo Sai pelo foco E devido à reversibilidade Se chega pelo foco Sai paralelo Atinge o vértice Sai com o mesmo ângulo E se atinge o centro de curvatura Volta sobre ele mesmo É isso aí Por incrível que pareça Às vezes as questões pedem só isso O raio que chega paralelo Sai pelo vértice Não, errado Então às vezes as questões cobram só isso Mas o importante de saber isso É pra que a gente possa fazer a determinação Gráfica Da imagem Gerada Por espelhos esfélicos Que história é essa? Galera, eu lembro Tá lembrando ainda do Do que eu tô escutando aí A galera tá lembrando do ano passado Que a gente já fazia isso E isso aí, cara Eu vou te confessar Que eu demorei Eu perdi três tardes da minha vida Pra dominar isso aí Eu lembro quando eu tive isso no terceirão Eu não tive isso no segundo ano Infelizmente Só no terceirão Quando eu tive isso aí no terceirão Eu fui pra casa E tentei repetir os desenhos Que o cara ensinou a gente a fazer E não consegui Ficou um lixo Depois passou alguns dias Tentei de novo Mas era Algumas horas daquela tarde Tentando E depois eu ia na apostila E via que tava um lixo ainda E só na terceira vez Ficou aceitável Certo? Mas eu tive que treinar E recomendo que depois da aula de hoje Tu tente fazer esses desenhos Sem cola Pegue uma folha de papel lá Será que eu consigo fazer? Certo? E repita esse processo Até dominar esses desenhos Primeiro eu vou começar A fazer um espelho Com Cavou E pro espelho côncavo Tem cinco possibilidades Observem por quê Vou fazer aqui espelhos côncavos Cinco espelhos côncavos Senhor, eu posso usar régua, né? Não! Não, não A mão livre, meu querido O vestibular não se pode usar régua Poucos vestibulares permitem o uso de régua Vestibulares mais técnicos apenas, né? Se bem que pensa, cara De repente se a tua caneta cair em cima da tua prova, né? Se tu puder usar ela pra dar uma traçadinha Uma reta um pouquinho melhor Por que não? Agora o seguinte, ó Já que o meu espelho Tinha mais ou menos essa curvatura Eu vou dizer que Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aqui é o centro de curvatura E um, dois, três Aqui é o foco Centro de curvatura Foco Vértice A mesma coisa Pros outros Então, eu fabriquei aí cinco espelhos Côncavos Tudo bem pra vocês? Tô fazendo aqui, então Um processo industrial em produção Só pra dar uma agilizada Por que que tem cinco possibilidades Pro espelho côncavo? Porque o meu objeto Pode estar em cinco posições relativas diferentes O objeto pode estar Atrás do centro de curvatura O objeto pode estar Bem no centro de curvatura Ele ainda pode estar Entre centro de curvatura E vértice E foco, perdão E o foco Que dá aquele cheirinho de merda Foi na merda Vou ter certeza E aqui, ó Entre o vértice e o foco São essas cinco possibilidades Pro espelho côncavo Tu imagina Tu tem que decorar As características da imagem Que são três características Pra cada uma dessas cinco posições Seriam quinze Mas seriam doze informações A serem decoradas Aleatoriamente Aí não funciona, cara O melhor é tu aprender A fazer dois desses raios E usar esses dois raios Pra produzir a imagem No dia do vestibular Caso caia essa matéria O raio que chega paralelo Sai pelo foco O raio que atinge o vértice Sai com o mesmo ângulo Macetezinho de desenho E olha lá E olha lá Onde os raios se cruzaram É ali que vai se formar A cabecinha da imagem O pé da imagem Vai estar encostado No eixo principal E aí tu olha Pra imagem E pode falar As características Por favor Menor Nitidamente menor Real Porque é feita De raios De luz Invertida Pronto A gente faz o desenho No dia lá E pronto É porque assim Eu só Lembra que quando Era espelho plano A gente tinha que tirar Dois raios Da parte superior Do objeto E dois raios Da parte inferior Aqui é mais prático É só tirar Dois raios Da parte superior Porque olha só O raio de luz Que sai do pé Do objeto Do bar Que enche o espelho E volta sobre ele mesmo Então o pé da imagem Vai estar no eixo principal Eu só preciso saber Onde é que está a cabeça Da imagem Certo? Então eu tirei Dois raios Da cabeça do objeto Onde esses raios Se encontrarem Vai estar a cabeça Da imagem Como o pé da imagem Vai estar no eixo principal Eu só conecto Certo? Então o que eu acho É sempre a cabeça Da imagem Às vezes vai ficar pra cima Às vezes esse encontro O corre aqui na parte de cima Então vamos ver já Onde vai acontecer Aproximei um pouco O objeto Vamos ver o que vai acontecer Com a imagem O raio que chega Paralelo Sai pelo foco O raio que atinge O vértice Sai com o mesmo ângulo E olha lá Onde os raios Se encontraram Exatamente Nesse ponto Então o que eu posso afirmar Galera? Igual Em tamanho Ficou igual Então o mesmo tamanho Real Real Isso O resto continua Continua real Feita de luz E continua de cabeça Pra baixo Invertida Show de bola Tu viu que quando eu Aproximei o objeto A imagem se afastou E cresceu E no centro de curvatura Fica com o mesmo tamanho É um bom ponto É um bom ponto Pra marcar aqui Claro que tem que ser O mesmo tamanho Os pedros se formaram Iníticos O raio que chega paralelo Tem que saber desenhar A mão livre Isso aí Meu Deus Eu tinha muita dificuldade De fazer desenho A mão livre Então eu demorei A aprender isso aí Chega no vértice Sai com o mesmo ângulo Eu uso o macetezinho De desenho Opa Olha lá onde os raios Se encontraram Oh que bonita Essa imagem Características Maior Agora ela ficou maior Continua feita de luz Real E continua De cabeça pra baixo Invertida Esse momento Eu falo que dá merda Porque é importante Que o aluno Registre esse momento De maneira especial Porque se tu for confiar Na tua mão No teu desenho Pra fazer esse Esse caso aqui Provavelmente Tu vai errar Tu já tem que estar Esperando um desenho especial Olha por que O raio que chega paralelo Sai pelo foco Beleza O raio que atinge o vértice Sai com o mesmo ângulo Eu duplico isso aqui E faço o raio Se o cara Não está esperando Que os raios Sejam paralelos Na mão Acaba Convergindo Ou divergindo E o cara se lute Então o cara Tem que saber Nessa hora Que os raios Tem que sair paralelos E aí Os raios Que não se encontram A gente tenta prolongar Pra ver se eles se encontram É sempre assim Se os raios Não se encontram Tu prolonga Pra ver se eles se encontram Só que Retas paralelas Nunca se encontram Ou Que se encontram No infinito Nela brincadeirinha Certo? Beleza? Então nesse caso Gente Se tu tiver um objeto Bem no foco Diante de um espelho esférico Compre Tu vai ver um borrão Naquela hora Então a gente tem duas coisas Pra falar da imagem Nessa hora Ou a gente chama De imagem imprópria Ou a gente diz Que ela se forma No infinito Imprópria Porque fica tudo borrado Ou Já que retas paralelas Se encontram no infinito Forma-se No infinito E finalmente A aplicação mais comum Do espelho côncavo É essa última Que eu vou desenhar Pra vocês Não vai se formar Vai ficar um borrão E assim Todos vocês Têm espelho côncavo Em casa Já vamos provar como E aí Vocês podem testar Tudo isso Hoje vocês podem Chegar em casa Pegar o espelho côncavo Da tua mãe E fazer todos esses testes Faz confirmar Todas essas cinco possibilidades E se uma delas Der errado Chama o padre Porque o espelho Tá mal amissuado Certo? É um efeito paranormal Que vai estar Acordando na tua casa Se uma dessas casas Não for respeitada Vai vir bacana Então vamos poder ver Se tem coisas malignas Acontecendo na tua casa Chega paralelo Chega paralelo Sai pelo foco Atinge o vértice Sai com o mesmo ângulo Vou duplicar Essa distância E vou tirar O raio O que está acontecendo Com os raios? Estão se afastando Será que prolongando Eu descubro Onde que eles se encontram? Opa! Ali ó E agora Características da imagem Maior Maior Virtual E direita Sempre que é real É invertida Sempre que é virtual É direita É esse o espelho Que faz sentido Usar a tua vida Esses outros Quem quer ver um objeto Que é uma imagem De cabeça pra baixo? Certo? Ninguém vai querer Se ver de cabeça pra baixo Tirar um cravo De cabeça pra baixo Certo? O negócio é se ver De cabeça pra cima E grandão Direita é na mesma posição do objeto Certo? Que nesse caso De cabeça pra cima É muito raro Alguém que não tem Espelho de aumento em casa E se tu tem um espelho de aumento em casa É um espelho côncavo Certo? Espelho de aumento É um espelho côncavo Usado nessa posição É por isso que tu tá sempre Pertinho do espelho Pra ele funcionar Agora te afasta um pouquinho Pra tu ver O que vai acontecer? Vai borrar Quando tu tiver tudo borrado Quer dizer que o teu olho Tá bem na posição Do foco do espelho Olha que legal E se tu afastar um pouquinho Mais da parte borrada Tu te vê maior Só que de cabeça pra baixo Não funciona Certo? E se tu afasta mais um pouquinho Tu vai ver que a tua imagem Tá diminuindo Aí é difícil detectar Que ficou igual o tamanho Mas tu percebe Que ela diminui Uma hora vai ficar igual Então já que tava maior E se tu afasta um pouco mais Tu vai ver que a imagem Vai ficar pequenininha E de cabeça pra baixo Às vezes é difícil Tu achar essa imagem E às vezes acontece longe Do espelho isso Tu tem que botar o espelho na mesa Geralmente eles têm um apoiozinho Já o espelho de aumento Aquele do parágrafo Que tem uma luzinha redonda Em volta Clássica E aí tu vai te afastando Longe dele Às vezes tem que te procurar Até tu achar a imagem Mas as cinco coisas Têm que acontecer E se tu fizer isso hoje Na tua casa com espelho Dificilmente tu vai esquecer disso Dificilmente tu vai esquecer Certo? Que vocês vão pegar Um espelho de aumento Que tem em casa Pode ser dele em bolsa também Se for de aumento É côncavo Por mais que pareça colando Ele é côncavo E o espelho convexo Galera Ele já é bem mais fácil De trabalhar Que os outros Porque só tem uma possibilidade Pra ele Afinal Isso Afinal Os pontos Estão na parte interna Do espelho O objeto não pode Se colocar em Posições diferentes Quer ver? Convexo No espelho convexo A gente sabe Que foco E centro de curvatura Estão Pro lado de dentro Do espelho Então observe o que acontece Vou cruzar Dois quadradinhos Foco E mais dois quadradinhos Centro de curvatura O objeto O objeto estando Em qualquer lugar Vai ter o mesmo efeito Porque ele não pode Ficar entre foco e vértice Entre centro de curvatura e foco Porque ele estaria Atrás do espelho O raio que chega paralelo É Se o cara não lembra ainda Meu Deus Sai pelo foco Só que não dá pra penetrar A luz no espelho Tu tira uma pontilhada Até o foco E reflete E reflete Não penetra no espelho Então Pra desenhar Pode ser um pouco mais perigoso Mas a galera já está esperando Uma resposta O famoso Fimed Não vai escrever Fimed Na prova Atinge o vértice Sai com o mesmo ângulo E já que os raios refletidos Estão se afastando Prolonga Onde os prolongamentos Se encontram É onde vai estar a imagem Características Virtual Porque são prolongamentos Que se encontram Menor Porque é menor O objeto E direito Porque está de cabeça pra cima Esse espelho É usado geralmente Pra aumentar o campo visual Lembra? O campo visual De um espelho Tudo aquilo que tu pode ver Através de um espelho E com o espelho convexo As coisas ficam menores E portanto cabem mais coisas No espelho Então aumenta teu campo visual Enormemente Por isso que nos retrovisores De carros Ou caminhões Tem uma coisinha mais grandadinha Nas esquinas Às vezes tem um espelho esférico Ali pra que as pessoas Que vão cruzar aquela esquina Possam ver se tem carro vindo Nas saídas de prédio No interior do ônibus No interior de lojas De conveniência Assim tu paga um segurança Só que tem uma visão Na loja inteira Só que tem que saber usar o espelho E o espelho convexo Porque a imagem fica pequena E ele dilude em relação À distância Pode parecer estar longe E pode estar mais perto Certo? E aí o motoqueiro Morreu Certo? Então tem que tomar cuidado Muito cuidado mesmo Coisa séria Ele vai por foco Só que se ele entrasse no espelho Não seria um espelho O espelho reflete a luz Não deixa a luz penetrar nele Não guarda-se E pensa uma bolinha Se uma bolinha é jogada Numa superfície desse jeito A bolinha tem que quicar pra cima mesmo Show de bola E agora que a gente fez a análise gráfica Adivinha? Vem a análise matemática Nós vamos ter que aprender a fazer as contas Que determinam as características da imagem A posição e tudo mais Vamos ver Infelizmente não vai ser só desenhozinho A gente vai ter que aprender a fazer umas continhas também